O objeto que eu tenho para vos trazer está relacionado com o meu trabalho. Trago-vos dois meteoritos, um meteorito mais pequenino que se chama cóndrico de carbonáceo e o outro um pouquinho maior que é um meteorito ferroso. Bem, na verdade isto é só uma fatia de um meteorito inteiro. Para mim é muitíssimo gratificante trabalhar com este tipo de amostras porque não só são amostras extraterrestres que vieram da cintura de asteroides que se situam entre Marte e Júpiter mas são também dos objetos mais antigos que eu alguma vez vou conseguir ter na minha mão. Estas amostras, algumas delas não foram transformadas desde a formação do nosso sistema solar e por isso têm cerca de 4.6 mil milhões de anos. A história curiosa com estes objetos passou-se comigo durante o meu doutoramento. Estava no terceiro ano do meu doutoramento e tinha estado a extrair amostras e a optimizar amostras para tentar encontrar algumas moléculas orgânicas importantes para a origem da vida na Terra e depois disso eu decidi analisar essas mesmas amostras na NASA. E como não queria viajar com as amostras decidi enviá-las por correio registrado para a NASA. Bem, a verdade é que quando cheguei aos Estados Unidos a secretária da NASA tinha recebido as amostras mas tinha as perdido. Portanto, todo o trabalho que eu tinha tido durante anos tinha sido perdido e tinha que recomeçar tudo de novo e por isso tive que voltar para Leiden nos Países Baixos, para a Universidade de Leiden fazer tudo o que eu tinha feito, mas desta vez de uma forma muito mais rápida e depois voltei novamente para a NASA e finalmente consegui ter os resultados que queria. Esta história serve apenas para demonstrar que a ciência demora tempo. A ciência tem percalços, não ocorre como nós queremos, mas acima de tudo mostrar que os cientistas são pessoas que fazem o seu trabalho com muitíssima dedicação, com muitíssima paixão e por isso acho importante passar esta mensagem para as futuras gerações de cientistas. Na minha área de trabalho em astrobiologia, assim como na ciência em geral, há ainda muitos mundos para descobrir e por isso eu aguardo com grande expectativa os próximos tempos e para terminar gostava de desejar a todos um feliz Dia Nacional dos Cientistas.